A porra de cia! Caralho! Alô porra! Vamos lá, menino! Então, Elenis, é isso. É só mais um sinal que a gente está tendo hoje do quanto a gente vai. Em hipótese alguma, a gente pode pensar diferente. Em hipótese alguma. A gente precisa reconhecer o nosso trabalho. É só pra gente sentir o quão é bom ganhar e o quão é bom a gente chegar onde a gente chegou. E isso é fruto do nosso trabalho diariamente, gente. A gente não chegou aqui à toa. Foi porque a gente fez por onde. 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 A palavra que sempre o Humberto fala é juntas. Jogar junto. O nosso. Pensar no nosso. E é assim que a gente vai. Uma coisa que eu falo sempre no 20. Cabeça boa. Cabeça boa. Concentrar no nosso. O sangue fervendo. Mas a cabeça tem que estar boa. E concentrar no nosso trabalho. No nosso jogo. Estão na nossa casa. E isso é fruto do que vocês construíram desde lá do começo. E já estamos colhendo. Para cima delas. Para cima delas. A gente fez por onde. 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 Música Música Vamos gente, vamos, vamos fazer a história Música Eu tenho certeza que em algum momento da vida da gente, todos nós, sem exceção Um dia sentou, olhou pro céu, sentou no sofá e pediu a Deus uma chance Uma oportunidade de jogar futebol E a gente teve a oportunidade, e a gente agarrou E essa é a nossa oportunidade de se classificar E ninguém vai tirar da gente Porque pra tirar vai ter que correr pra caralho E além de correr pra caralho, vai ter que desunir um até o outro E a gente tá colado até o outro Então lá dentro, que a gente depois do jogo saia exausta Mas que a gente tenha o nosso melhor e seja feliz Porque futebol é isso, é ser feliz E hoje a gente vai ser feliz lá dentro É isso Tamo junto, tamo muito confiante E tamo preparado Vamos pra cima, que esse jogo é nosso Bora Amém O 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 Aplausos 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 Esse começo de ano não foi um começo como eu tinha me programado, como eu tinha planejado Foi um começo, apesar, bem difícil, eu acabei tendo algumas lesões e isso acabou me prejudicando Eu acho também um momento, acabou que juntou tudo, psicológico, lesão, e foi bem pesado A Aguari, que é uma das companhias da equipe, ela me ajudou muito nesse processo, ela também está lesionada E a todo momento ela estava ali no meu pé e falava, você é boa pra caralho, você é muito boa E não desiste, seu momento vai chegar e sua hora vai chegar, então levanta a cabeça, às vezes Deus faz as coisas Certa, para que no momento certo a gente esteja pronto e que a gente possa se consagrar E foi exatamente o que ela falou, eu acho que eu sofri no momento que eu poderia sofrer E pra agora, graças a Deus, eu ser contemplado e conseguir ajudar a equipe E a gente conseguir se classificar e fazer a história aqui no Red Bull E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?